Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, iremos aprender a personalizar a Ribbon do Excel. Mas que bendito é Ribbon! Bom, para quem não sabe, a Microsoft, de um tempo para cá, ela padronizou, basicamente, o layout, que são as faixas de opções das suas ferramentas do Office. Então, basicamente, você percebe agora uma certa padronização nesse layout. Que é toda essa parte superior aqui, né? Onde tem a página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, enfim. E eles batizaram o nome disso daqui. Então, essa faixa de opções, ela se chama Ribbon, ok? Então, toda vez que a gente mencionar Ribbon, equivale a faixa de opções. Isso são todos os produtos do Office 365, enfim, do Office, Excel, PowerPoint, Word. E saiba você que é possível personalizar e criar, inclusive, novas abas, que é o que nós iremos aprender hoje. Então, hoje, disso daqui, nós iremos aprender a fazer isso daqui. Olha só que interessante. Eu tenho, então, uma guia nova aqui chamada Recursos. E eu tenho, está separado aqui por categorias. E eu tenho aqui, inclusive, eu não preciso para criar minhas macros em VBA, enfim, e colocar um botão na tela. Eu posso colocar uma ação nesses ícones. Então, aqui, ó. É Sistema, Login. Você está logado no sistema. Sair, você saiu do sistema. Eu coloquei apenas mensagens, apenas para exemplificar, mas aqui eu posso muito bem chamar um formulário do VBA, invocar uma macro, enfim, tá? Então, aqui, primeiro passo para a gente personalizar a nossa Ribbon. Vocês precisam baixar esse Custom UI Editor, ok? Ele é gratuito, o link está na descrição. Vocês vão acessar e vão clicar aqui, ó. Ele é um arquivo exe, tá? 71Kbytes, super leve. Você baixa aqui, ó. Clica aqui, baixou. Ele vai para os seus downloads. Nos seus downloads, basta você descompactar. Olha só, ele tem 71Kbytes, compactado. Descompactado, ele tem menos de meio mega, tá? E ele é um executável. Isso aqui você pode chamar um atalho para o seu desktop, enfim, mas ele é um executável. É basicamente isso daqui, ó. Deixa eu colocar aqui a permissão para instalar mesmo assim. É basicamente isso daqui. Então, isso daqui, a gente abre a nossa planilha. Deixa eu só fechar aqui para conseguir abrir, senão ele vai sinalizar aqui que está aberto o arquivo. Aqui, ó, modelo Ribbon. Eu já criei um modelinho, que é esse arquivo que eu mostrei aqui agora. Vocês vão poder usá-lo como parâmetro. Então, se eu dou dois cliques, perceba que eu tenho aqui uma gama de códigos, que basicamente equivale a um HTML, tá? Então, aqui, ó, esses tabs são as tabelas principais. Tabela Home, aí Visible, False. Todos eu coloquei Visible, False aqui. Se eu colocar True, vocês vão perceber, ó, o Home eu coloquei True. E eu vou colocar o Developer aqui True também. Clique em Salvar. Salvei, vou minimizar esse programa. Vou voltar lá no arquivo e quando eu abrir, perceba que agora essas duas guias, ó, a página inicial, ela está disponível aqui. A Developer, ela não está aqui, no caso, eu teria que habilitar ela aqui. Mas ela está disponível para ficar visível. E então, o que eu sugiro, deixo de dica, é quando você estiver desenvolvendo um sistema em VBA e tal, eu sugiro você também ocultar essas guias, tá? Porque assim, evita do usuário ficar fazendo besteira, porque a gente sabe que se a gente dá muita liberdade para o usuário final, acaba acontecendo besteira mesmo, tá? Então, aqui eu consigo limitar, isso é bacana. E eu consigo criar novas tabs. Olha só. O ID, o Label, né? Que é o Recursos. E aqui a gente tem os ícones, tá? Olha só que legal. Então, aqui, ó, no grupo do sistema, eu tenho aqui, ó, o botão de login, né? O Sizer. O Size, perdão. Sizer, não. Size. Aqui tem o Lager. E aqui tem o Normal, tá? O Normal é o ícone pequeno. Aquele íconezinho que eu vou mostrar. E o Lager, ele é o ícone maior, o ícone maior. E aqui, o Image, M-S-O, que a gente passa, que é o ícone do sistema. Aí você fala, tá, mas como eu consigo esse ícone do sistema? Calma. Também vai estar na descrição, inclusive na tabela, no arquivo modelo, tem lá a galeria de ícone. E você só clicar, você já vai ser redirecionado pra esse site. Aqui ele tem uma infinidade de ícones, todos os ícones que estão disponíveis no sistema pra utilização, tá? Então, perceba a infinidade. Aqui eu vou trocar de ícone aqui com vocês, ó. Então, o botão Limpar, vamos ver aqui qual que se encaixa. Eu coloquei, ó, Clear Menu. Vou colocar esse botão aqui e vou colocar esse daqui, que ele é diferenciado. Clear Notes Project. E você tem que colocar exatamente assim. Perceba que tem letras maiúsculas e minúsculas, tá? Tem que colocar exatamente assim. Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar do Erase, vou colocar Clear Notes Project. Clear Notes Project. Beleza? Aqui eu coloco um Screen Tip, né, que é o título embaixo, tá? O título do ícone e aqui o Super Tip, que é quando você coloca o mouse em cima, ele vai mostrar uma dica, né? Você pode colocar ali pra as pessoas também identificarem qual a ação daquele botão. Vou clicar em Salvar. Nesse caso, eu nem vou sair, só vou minimizar. Vou lá no Arquivo e vou abrir a planilha. Então, perceba que, olha só, agora eu alterei o ícone de limpar. Aqui, como tá no Office 365, que já é um pouco mais moderno, o ícone, ele tem uma leve mudada aqui, né? Ele tá mais minimalista, mas é uma característica do Office 365. Mas é exatamente esse ícone aqui, né? Se você abrir essa planilha no Office anterior, vai estar este ícone, ao invés desse ícone mais minimalista, tá? E olha só, aqui é o tamanho normal, tá? E aqui é o Large, tá? Então, se você quiser um ícone menor, você pode deixar dessa forma, tá? Ou, então, o ícone maior, você só setar aqui, tá? No Size, você deixa no Size aqui o Larger, ou então o Normal, se você quiser o ícone menorzinho. Se eu colocar o mouse em cima, ó, carregar e tabela, clique para executar. Botão Limpar. Limpar e tabelas, clique para executar. Que é exatamente essas informações aqui, ó. Do Screen Chip Super Chip, beleza? Então, basicamente é isso. Eu não vou aqui ensinar como programar o que você vai fazer. Eu vou deixar um modelo disponível, que é essa planilha, tá? E também um outro modelinho aqui. Você pode fazer o seguinte. Ah, eu quero utilizar esses ícones, mas eu não quero usar o seu modelo. Eu quero construir do zero. Beleza, o que a gente vai fazer? Criar um novo arquivo Excel. Um branco, beleza? E eu vou salvar ele aqui, ó. Salvar, é... Vou procurar... Vídeo 38, ó. Passei, era para eu ter selecionado ali. Vamos por aqui. Vídeo 38. Modelo novo. Vou colocar. Modelo novo. Beleza. Modelo novo. Então, ele salvou, ele criou esse meu arquivo. Agora, esse meu arquivo está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o Ribbon modelo aqui, ó. Que é esse bloco de notas. Vou copiar. Beleza? Copiei. E vou abrir no nosso programinha aqui. O nosso executável. Esperar carregar. Instalar mesmo assim. Na verdade, ele está executando. Vou aqui no Open. E aqui, ó. Modelo novo. Perceba que está em branco. O que eu vou fazer? Vou fazer. Vou colar aquele modelo. Tá? Colei o modelo aqui. Ele já criou um grupo 1. Tem dois botões aqui. Enfim, aí você já pode modificar. Pode criar vários grupos. E aqui, ó. Tab Home True. Formulas True. Tal. Tudo True. Vou colocar False. Já de cara. Para ele já carregar com tudo desativado. Vou colocar False aqui. Aí fica o seu critério também. Se você quer deixar visível ou não. Dou um Salvar. Salvei. Beleza. Agora é só abrir o arquivo. Modelo novo. E olha só. Ele já abriu aqui e ocultou os demais. E aqui está os dois botões já. Faixa 1, botão 1, botão 2. Claro, eles estão sem ação. Agora a gente vai aprender como linkar essas ações. Primeiro, quando a gente... Deixa eu abrir o... Esse daqui. Que ele tem mais informações. Então vai ficar melhor de mostrar aqui para vocês. Modelo Ribbon. Perceba que aqui, ó. O último parâmetro de cada ícone é o OnLine. OnAction, tá? Esse OnAction, por exemplo, aqui eu coloquei login sistema. Esse daqui, sair sistema. Atualizar parâmetros. Então você vai dar um nome para esse OnAction. Para cada botão, tá? É importante gravar isso daqui. Agora, a gente vai abrir a planilha. Alt F11. Para ir para o modo do VBA. E aqui, ó. Eu criei um módulo chamado Ribbon, tá? Coloquei aqui, ó. Option explicit. E aqui, eu vou criar uma sub. Só que eu passo um parâmetro. Eu coloco a sub. E exatamente aquele OnAction, tá? Login sistema. Sair sistema. E entre parênteses, eu coloco aqui, ó. Control as. E Ribbon control. Ok? Porque aqui, eu já estou passando para o sistema que é sasub. Tem que ser o mesmo nome que eu nomeei lá no programinha. Ele é um controlador da Ribbon. Ok? E aqui, eu coloquei, né? MSG Box. Você não está logado. Você está logado. Não está logado. Enfim. Aqui, no perfil dev. Aqui, ó. Coloquei para entrar no meu LinkedIn. Aqui, eu coloquei um call.chrome, que é essa função aqui, ó. Ele vai abrir o Google Chrome, tá? Já com... Até eu esqueci de colocar aqui, ó. Foi bom. Vim nessa parte aqui que eu esqueci de colocar as informações da galeria aqui. Então, ele vai para a galeria aqui, ó. Ok? E eu poderia criar um formulário. Vamos dar um exemplo aqui. User form. Criei um formulário, beleza? E eu vou chamar esse formulário, tá? Aqui na minha Ribbon. Então, quando eu colocar aqui, ó. Login sistema. Eu vou... Colocar... Comentar isso daqui. Eu vou colocar um show. User form 1. Então, agora, quando eu clicar nesse botão, ele vai trazer o... É ponto. É. Estou um pouco enferrujado aqui no... Eu acho que é user form 1. Show. Exatamente. Estou um pouco enferrujado aqui. Muito... Muito Power BI. Acaba esquecendo um pouco como programar em VBA. Então, agora, quando eu clicar aqui em login, olha só. Ele está abrindo o formulário aqui. Esse formulário podia ser uma tela de login. Enfim, mas ele já está interagindo. Olha só que legal. Os demais, eu deixei aqui um MSG Box aqui, né? Uma mensagem. O botão sair, ele tem uma ação. Né? Aqui, ó. Eu coloquei o sair. Ele fecha, né? Ele fecha. E não aparece lá. Se você quer salvar ou não, ele já dá um close, tá? Então, basicamente, é isso. Assim que você vai construir um sistema bem melhor personalizando a sua Ribbon. Então, isso dá um ar totalmente sofisticado para o seu desenvolvimento. Hoje, ainda a gente depende muito do Excel para desenvolver alguns processos de automatização. Tem empresas que rodam integralmente em cima do Excel. E por que não dar um ar mais profissional aqui para ele, né? Então, assim, eu sempre, eu trabalho bastante com automatização do SAP. Então, eu sempre utilizo a Ribbon aqui para personalizar, ao invés de deixar um monte de botão aqui. Clica aqui para executar tal tarefa e tal. Eu deixo tudo aqui. Inclusive, eu coloco manual, relatar problema. Quando a pessoa quiser relatar um bug, ela me manda um e-mail e tal. Então, tudo isso é possível. Da mesma forma que a gente desenvolve com o Mac, a gente desenvolve aqui também com a nossa Ribbon. E eu trouxe aqui no Excel, mas isso você consegue personalizar no PowerPoint, no Word. Enfim, como eu falei, a Microsoft padronizou essa faixa de opções, né? E hoje ela tem um nome que é a Ribbon. Então, galeria de ícones aqui, ó. Quando você clicar, ele já faz uma chamada aqui, já chama o Google Chrome e vai abrir aqui exatamente essa galeria, ó. Ele está abrindo a galeria. E aí, como eu falei, basta localizar o ícone que você quer, ó. Aqui tem o Next, o Back. Só deixar o mouse em cima, ele vai mostrar o nome desse ícone e você tem que colocar lá exatamente o nome como está. Beleza? Bom, espero que essa dica tenha sido útil. Lembrando que os links ficarão na descrição. Se você curtiu, quer ver mais dicas de como personalizar o Ribbon, ou talvez até um mini curso aí, a gente desenvolver num sistema pautado numa Ribbon personalizada, um sistema responsivo. Deixa aí nos comentários, não esquece de avaliar. Se você não é inscrito, inscreva-se. E na descrição aí, além dos links, tem o link também do OneDrive, tá? Vídeo 38, só acessar. Vai ter a pasta aqui, minha pasta pública do YouTube. Todos os vídeos, só clicar no vídeo 38 aqui, ó. Já vai ter esses três arquivos aqui pra você utilizar. Beleza? No mais, é isso. Tamo junto. Eu vou nessa. Falou!